Fala Tecker! O Canva é uma ferramenta sensacional. Ela é online, tem a versão grátis, porém, quando a gente quer algo mais completo, é necessário pagar. Por isso, hoje eu vou apresentar para vocês duas alternativas de código aberto e grátis ao Canva. Para quem ainda não conhece, o Canva é uma plataforma onde você pode acessar online direto do seu navegador e fazer as diversas criações que você quiser. Você pode criar um cartão de visita, você pode criar o logotipo da sua marca, da sua empresa, você pode criar postagens para as redes sociais, tudo de forma visual e online e principalmente grátis. Porém, como eu falei, o Canva é uma ferramenta comercial. Então, se você quiser mais templates, quiser mais recursos, você precisa pagar. E a ideia de hoje é apresentar duas ferramentas de código aberto, que também são online, que também rodam no navegador e que vão fazer você se esquecer do Canva de uma vez por todas. E caso você ainda não conheça o Canva, esse aqui é o site oficial, é aqui onde você encontra todas as ferramentas, todas as informações para você criar aí o seu flyer, para você criar uma postagem para o Instagram ou para o Facebook ou para o Twitter ou para qualquer outra rede social. Porque aqui você encontra uma ferramenta visual para criar a sua própria arte. E é legal esse tipo de ferramenta porque ela abre a cabeça e abre essa possibilidade para pessoas que não são designers. Isso que é legal. Então, você pode criar aqui dentro do Canva vídeos, você pode também criar stories para o Instagram. Então, você cria toda a parte visual ali do seu story. E o bacana é que tem alguns templates prontos, mas como eu falei, alguns destes templates são pagos. Por isso que a dica de hoje é muito legal. A primeira dica é o Penpot. Esta plataforma também online, que roda também direto do navegador, tem todas as ferramentas necessárias para você criar os seus próprios logotipos, para você criar o story lá para o seu Instagram ou para o próprio YouTube, além de um monte de coisas e templates que você pode usar para praticamente qualquer tipo de criação. Até se você estiver aí fazendo o protótipo do seu aplicativo para Android e iOS, você pode usar o Penpot para fazer toda a parte de interface, de navegação. Você faz todo o wireframe funcional. Isso é muito bacana. E aqui no site oficial, você tem todas as informações sobre o Penpot. E logo de cara, você tem aqui dizendo que ele é multiplataforma, então ele vai rodar na web. Se você tiver aí um Android, se você tiver aí um iPad ou um smartphone qualquer, ele vai funcionar no navegador, porque ele é multiplataforma e roda direto na web. É muito legal ter uma ferramenta como essa, porque assim você pode viajar e usar ela onde você estiver. E o mais legal é que ela é de código aberto, olha só. E se você for no GitHub dos caras, você tem acesso a este código fonte, ao código fonte do Penpot. E assim você pode conhecer melhor ainda a plataforma e ver que eles, ó, mantém o projeto bem atualizado. Então é um projeto ativo, o Penpot é uma ferramenta super bacana e o mais legal é de código aberto. Aqui no site oficial, você pode criar uma conta e pode sair usando aí o Penpot sem precisar pagar nada. Então é só você criar a sua conta, você pode usar uma conta do Google e ter acesso a todas estas ferramentas que a aplicação, que a ferramenta possui. O legal é que ela é, como eu falei, super completa, super poderosa, mas ao mesmo tempo grátis. E isso deixa o Canva em desvantagem. A segunda dica é o Polotino Studio. É também uma ferramenta online, roda direto do navegador e olha aqui, ela já está em ação. Então o site oficial você já cai direto no editor, ali onde você cria tudo. Você tem alguns templates prontos ali de stories ou de postagens em redes sociais. Aí é você clicar e arrastar e soltar aqui para começar a editar. Então você pode visualmente mudar tudo e é sensacional. Então tem templates para praticamente qualquer coisa. E o legal que é por ser código aberto, você também pode criar os seus próprios templates e reusar da forma que você achar melhor. E aqui no site, olha só, além dos templates, você tem também alguns textos que você pode aplicar ali na sua arte. Aí você pode brincar, põe onde você quiser, você pode mudar a cor, você pode fazer tudo que você faz no Canva, você faz aqui também. Só que como eu falei, 100% grátis porque é de código aberto. Tem também aqui algumas imagens que você pode baixar e usar, que é de domínio público. Tem também alguns elementos que você pode mexer, alterar, mudar a cor, deixar do jeito que você quiser, inclusive com alguns efeitos. Você também pode fazer o upload de imagens ou de qualquer coisa que você tenha no seu computador para dentro da plataforma do aplicativo. E tem também a parte de background. Olha só, você pode usar backgrounds aí, você pode fazer o resize. E essa parte é muito importante, porque olha só, você já tem aqui todos os tamanhos oficiais para as redes sociais ou para as principais. Então você tem aqui para uma postagem no Instagram, para um story, para uma publicidade, também para o Facebook, para o YouTube. Olha só, você pode criar as capas dos seus vídeos aqui dentro do Polotino Studio. Que nomezinho terrível, mas a ferramenta é sensacional e vocês estão vendo aí, vocês também vão poder testar, porque eu vou deixar os links na descrição. Mas olha só, tem um nome estranho, mas funciona que é uma beleza. Então aqui você tem todos esses recursos e mais uma vez, o código fonte da aplicação do Studio está disponível no GitHub e você pode usar, pode baixar e até instalar no seu próprio serviço do servidor. Muito bom, hein, Tecker? Olha só, eu aqui de Naruto, passando duas dicas sensacionais para vocês poderem criar stories, poderem criar postagens e até melhorar aí o visual da sua empresa, porque você pode criar um logotipo novo, pode criar os papéis timbrados ali da sua empresa, então as possibilidades são infinitas. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast lá na Vila da Folha. Valeu! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, do Naruto hoje, hein? Muito bom! Minha filha está me ensinando lá os golpes do Naruto, lá que ele faz assim com a mão, depois sai correndo, sei lá. Só sei que ela está fazendo gastar dinheiro com um monte de action figures do Naruto, já está doidinho com o Naruto.